A Azul Linhas Aéreas tem operado voos regulares no Aeroporto Juvenal Cardoso de Pato Branco desde janeiro de 2019. Aos poucos, o número de voos semanais foi aumentando e atualmente é possível vir de Curitiba ao município ou ir até a capital do estado de domingo a sexta-feira. Mas por conta da pandemia de coronavírus, a empresa decidiu suspender voos em 11 cidades. O anúncio foi feito nesta segunda-feira. Em Pato Branco, a suspensão vai começar no dia 23 de março e segue até o dia 20 de junho. A orientação para quem já adquiriu passagens para esse período é entrar em contato com a empresa. Provavelmente nos próximos dias eles vão nos avisar, mas não vai ser diferente do que foi sempre quando aconteceu casos de não poder acontecer os voos e pessoas haviam comprado passagens. Então, a negociação vai ser mais ou menos por aí. As pessoas podem entrar em contato com o pessoal aqui da Azul, pelo SAC no site, ligar... É, ligar para a Azul, entrar ou aqui direto aqui no aeroporto, né, que eles vão fazer essa intermediação entre o usuário e a operadora. O secretário explica que nesse período sem voos, eles pretendem intensificar as obras de ampliação do aeroporto. Aproveitar esses 90 dias para dar um gás, vamos dizer assim, usando uma palavra meio chulo assim, mas dar uma apurada nisso, né, acelerar essas obras e aproveitar que daí dá para trabalhar o dia inteiro. Se for possível a gente viabilizar essa licitação para fazer, principalmente os aterros das cabeceiras, nós vamos fazer desse limão uma limonada aí e encurtar o cronograma da obra, utilizando esses horários que não poderíamos utilizar tendo a aviação regular. Então, vamos lá.